Em 2014 e 2015 ficou evidente que o mercado sinalizava para uma direção em que poucas empresas teriam as suas estruturas dentro de casa, mas sim buscariam migrar esses serviços para a nuvem. E também numa leitura estratégica de tendência de mercado, ficou evidente para nós que fazia sentido migrar esses clientes da nossa estrutura de data center para a Microsoft. Podemos trabalhar já com 300 clientes em um ambiente produtivo. No final do ano passado, nós iniciamos um projeto, que é o projeto Desliguei no Data Center, com o objetivo de migrar os últimos 60 clientes que nós tínhamos ativos nesse ambiente. Para mim é uma grata surpresa ter um parceiro tão engajado e no desafio desse, porque ele tinha uma outra empresa, que é um data center próprio, com uma série de clientes lá importantes, com receitas. Tecnologias como inteligência artificial, internet das coisas, machine learning, não são meramente importantes. Elas são diferenciais para as empresas que puderam fazer a sua jornada da nuvem a partir da operação de data center. Para as empresas que estão utilizando tecnologias como essa, nós conseguimos entregar diferenciais de negócios baseados em tecnologia que são muito difíceis de copiar. Estamos desenvolvendo sistemas de inteligência artificial com empresas de ERP, a internet das coisas e analytics para a área de indústria, e sistemas de análise de crédito com machine learning para a área financeira. Foi surpreendente a resposta positiva que nós tivemos nesse cliente. Muitos ficaram muito felizes com a performance que eles tiveram no ambiente. Havia uma preocupação inicial relacionada principalmente à segurança e performance, por os dois aspectos que nós demos mais importância no projeto. O feedback que nós tivemos nesse cliente é que a performance melhorou inclusive para os que tinham a solução on-premise. O que pode ser melhor, sobre uma ótica comercial, de você chegar num cliente e falar, migre o seu data center porque eu já migrei o meu. Deixa eu te contar como que eu migrei o meu data center e o que eu ganhei com isso. A gente já está levando nessa campanha casos de clientes que saíram de um data center tradicional para novas aplicações, inteligência artificial, novas funcionalidades que só a nuvem pode trazer para esses clientes. Toda a infraestrutura da Microsoft, do ponto de vista tecnológico, está bastante à frente das outras plataformas de mercado. Mas o modelo de parceria da Microsoft, a forma como a Microsoft conduz os seus parceiros nessa jornada, facilita muito o entendimento do valor que efetivamente o fabricante desse tamanho, dessa proporção, pode ajudar parceiros como ativo. Certamente a gente está no caminho certo com a melhor companhia. Para algumas outras plataformas de independência, representamos as as estruturas da Microsoft, da Microsoft, da Microsoft. A Microsoft porcampa Microsoft, de 모든oli real! A tribum do art single, três semanas e a transformação de mercado. E aí vai conecta os seus parceiros que escolete.